Olá, hoje vamos falar sobre assistentes virtuais que são ativados por comando de voz. São robôs que fazem busca online simplesmente pelo comando da sua voz. Seu canal já está preparado para esse novo sistema? Vamos falar sobre isso hoje. Google, qual o melhor caminho para eu chegar na praia? Alexa, toque uma música para mim. Alexa, eu preciso de uma bolsa. Onde eu posso encontrar? Ok, Google, eu preciso de uma calça social. Onde eu posso encontrar? Olá, tudo bem? Eu sou Sérgio Soares, você está aqui no canal Sucesso com Sérgio Soares. E o vídeo de hoje eu quero falar para você sobre tags, tá? A nova maneira de busca agora em 2023. São mais de 8 bilhões de assistentes virtuais. Esses assistentes virtuais são ativados por comando de voz. Olha aí. Vamos dizer assim, por exemplo, são computadores que são ativados quando você vai fazer uma busca online. Você dá um comando de voz. Por exemplo, eu queria saber sobre bolo de coco. É um comando de voz. Isso é usado no Ok Google. Isso é usado, deixa eu ver aqui onde eu marquei aqui, para falar para você. Olha, tem no Google, tem no Alexa e na Siri da Apple. São robôs ativados por mecanismo de voz. Então é muito importante que o seu canal já esteja preparado para esse novo sistema de busca online. 4, 5 anos atrás aí, as pessoas faziam busca através de texto. Digitando texto no Google e dando enter. Agora em 2023, como eu falei para você, são 8 bilhões de assistentes virtuais. Então é preciso que você dê uma ajeitada no seu canal. Nessas palavras-chave, nessas tags, de uma forma diferente para que esses robôs, esses assistentes virtuais, entendam o que você está querendo passar para eles, para que eles cheguem até o seu vídeo, cheguem até o seu canal, tá bom? Então, eu separei aqui, um trecho aqui para falar para você, para que você deva as principais palavras que você deve colocar na sua descrição do seu vídeo, se possível, coloque até no título do vídeo. São palavras-chave que esses robôs, esses assistentes virtuais, eles estão fazendo busca online e já tem gravado no sistema dele essas palavras. Então é muito importante que você trabalhe essas palavras no seu canal, tá bom? As palavras são essas daqui, ó. Qual, para que, quando, onde, como, quem e por que. Essas são as palavras, algumas das palavras que já têm gravado, as principais palavras que estão gravadas dentro do mecanismo, dentro da memória desses assistentes virtuais, que vai ajudar bastante a levar uma boa audiência para o seu canal. Então você começa a trabalhar essas palavras aqui. Vou repetir para você. Qual, para que, quando, onde, como, quem e por que. E outra coisa que eu quero falar para você também, é que a gente fazia a busca, quando fazia a busca escrevendo no Google, a gente colocava... Vamos dar um exemplo para você. Eu vou querer saber sobre... Eu vou pintar minha casa, eu quero saber sobre uma tinta. Então eu vou digitar assim, qual, aqui a palavra-chave, qual tinta melhor para minha casa. Qual tinta melhor para minha casa, né? Eu colocaria assim, tinta para casa. Tinta para casa. Três palavras. Então hoje, você deve fazer uma cauda longa, chamada cauda longa, trabalhar bastante a cauda longa. Porque o assistente virtual, quanto mais palavras você colocar, mais o assistente virtual, ele vai entender melhor o que você está querendo dizer. Então é importante agora você usar a cauda longa, o nome longo, as tag longa, né? Por exemplo, qual a melhor tinta em 2023 para pintar a casa. Olha aí. Dando para usar, você usa sim. Usa as palavras-chave, tenta colocar no título do seu vídeo, depois tenta colocar na descrição do seu vídeo. A mesma palavra, vamos dizer assim, nós vamos fazer esse vídeo aqui sobre robôs assistentes artificiais, né? Assistentes virtuais. É, assistentes virtuais. Então vou colocar aqui, no título desse vídeo, vou colocar alguma coisa sobre assistentes virtuais e robôs. Vai estar no título do vídeo, você vai ver aí. E também vou colocar as tags assistentes virtuais e busca... Então vou colocar aqui uma... Tentar colocar assim. Em 2023, os assistentes virtuais estão a toda. Uma tag grande, uma cauda longa. Em 2023 já são 8 bilhões de assistentes virtuais. Dando para colocar nas tags, eu vou colocar nas tags assim. Porque faz com que esses assistentes virtuais entendam de uma forma mais completa o que eu estou querendo passar para eles, o que eu quero que eles entendam, para ele trazer mais fluxo para o meu canal. Então, as palavras que você deve usar, essas que eu passei para você. Qual, para quê, quando, onde, como, quem, por quê. É, cauda longa você deve fazer nos seus vídeos, tá? Nas tags dos seus vídeos. Tenta colocar as palavras do título transformada em tags também, tá? Tenta fazer um título que você consiga transformar esse título em tags. E aí você vai ajudar bastante também para você. Vamos dizer assim, trabalha a tag, faz a cauda longa, tá? A cauda longa. É que nem eu falei para você, tinta, qual a melhor tinta para pintar minha casa em 2023? Uma cauda longa. E tenta colocar no título as mesmas tags que você usar no título, coloca na descrição, tá? E faz as tags também, as tags longas no seu canal aí, tá bom? Acho que é isso. Acho que eu tinha que falar para vocês, era isso aqui. E agora são os robôs por mecanismo de voz, né? Em 2023, 8 bilhões no mercado de assistentes por busca online, por comando de voz. Então, é importante você estar preparado no seu canal, preparar seu canal para essa nova mudança agora em 2023. E fazer com que seu canal também venha, sim, atender esse novo sistema de busca aí, para você não ficar, ter queda nas suas visualizações, não ter queda no seu canal. Você está acompanhando aí, sim, essa nova tecnologia, esse novo meio de busca online através dos assistentes virtuais, os robôs ativados por comando de voz. Forte abraço, fico por aqui. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Não vai embora se deixar seu like, deixar seu joinha. E peço para você se inscrever no canal, querendo vir ser membro. Vem para cá ser membro, o momento é agora, tá bom? E ganhe benefício sendo membro aqui no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Sérgio Soares, sucesso com Sérgio Soares é o canal para você. Tchau, fui. E até o próximo vídeo.